Neste vídeo, quero introduzir-vos o conceito de equação linear. E, para começar, vamos olhar para alguns exemplos de equações lineares. Por exemplo, a equação y igual a 2x menos 3, isto é uma equação linear. Agora, porquê é que lhe chamamos equação linear? Bom, se pegássemos em todos os paros x, y que satisfazem esta equação e os marcássemos num gráfico, no referencial cartesiano, efetivamente, obteríamos uma linha reta. É por isso que se chama uma equação linear. E vamos certificar-nos desta afirmação. Vamos ver, vamos marcar alguns pares x, y que satisfazem esta equação e depois verificar que, de facto, eles formam uma reta. Vou simplesmente pegar em alguns valores de x, de forma a ser fácil calcular os correspondentes valores de y. Então, se x é igual a 0, y será 2 vezes 0 menos 3, o que é menos 3. E isso, no nosso referencial cartesiano, é... Vamos mover 0 na direção dos x, 0 na direção horizontal, e vamos mover 3 para baixo na direção vertical, na direção dos y. É este ponto aqui. Se x é igual a 1, aqui é que y é igual. Bom, 2 vezes 1 é 2, menos 3 é menos 1. Então, vamos mover mais 1 na direção dos x, e menos 1, ou 1 para baixo, na direção dos y. Agora, vamos ver. Se x é igual a 2, qual é o valor de y? 2 vezes 2 é 4, menos 3 é 1. Então, quando x é igual a 2, y é igual a 1. Espero que agora já consigam ver que, se quisessem continuar, encorajo-vos a pensarem, se querem parar o vídeo, e tentar x igual a 3 ou x igual a menos 1, e assim por diante. Vão ver que isto vai formar uma reta. E, de facto, deixem-me unir estes pontos e vão ver a reta de que estou a falar. Então, deixem-me ver se consigo desenhar. Vou usar a ferramenta de reta. Tentem unir os pontos tão bem quanto eu. Aqui têm esta reta que acabei de desenhar, este gráfico. Este é o gráfico de y igual a 2x menos 3. Então, se quisessem marcar todos os pares x, y que satisfazem esta equação, obteriam esta reta. E podem estar a dizer, ei, espera, espera aí. Apenas tentaste com alguns pontos e marcaste estes pontos aqui. Como é que sabes que o gráfico é mesmo esta reta? Bom, apenas tentei. Aqui, apenas tentei valores inteiros de x. Mas podem tentar qualquer valor entre estes, todos estes. Qualquer valor de x que insiram aqui, encontram o valor correspondente de y e ele situar-se-á nesta reta. Então, por exemplo, se quiséssemos fazer x é igual a... Na realidade, vamos dizer x igual a menos 0,5. Se x é igual a menos 0,5, se olharmos para a reta quando x é igual a menos 0,5, parece que... parece que y é igual a menos 4. Era isso que aconteceria se o ponto estivesse na reta. Vamos verificar isso. Se x é igual a menos... Vou escrever isto como menos 1,5. Aqui é igual y. Vamos ver. 2 vezes menos 1,5... Vou escrever isto. 2 vezes menos... 2 vezes menos 1,5... menos 3. Bom, isto é 2 vezes menos 1,5, que é menos 1. Menos 3, que é, de facto, menos 4. É, de facto, menos 4. Então, podem literalmente pegar em qualquer... Para qualquer valor de x que coloquem aqui, o valor correspondente de y fará parte da reta. Este ponto aqui representa uma solução para esta equação linear. Deixem-me fazer isto numa cor mais visível. Então, este ponto representa uma solução para esta equação linear. Este ponto representa uma solução para esta equação linear. Este ponto não representa uma solução para esta equação linear. Então, se x é igual a 5, então y não será igual a 3. Se x é igual a 5, tem de ir à reta vir a solução da equação linear. Se x é 5, isto mostra-nos que y será 7. E é, de facto, o caso. 2 vezes 5 é 10. Menos 3 é 7. O ponto 5, 7 está na reta. Ou satisfaz a equação linear. Então, se pegarem em todos os pares x e y que satisfazem, obtêm uma reta. É por isso que se chama uma equação linear. Agora, esta não é a única forma de escrevermos uma equação linear. Poderíamos escrever uma equação linear como... Deixem-me fazer isto com uma cor nova. Poderiam escrever uma equação linear desta forma. 4x menos 3y igual a 12. Isto também é uma equação linear. E podemos ver que, se quiséssemos marcar num gráfico os pares x e y que satisfazem isto, iríamos obter novamente uma reta. x e y. Se x é igual a 0, então isto desaparece. E temos que menos 3y é igual a 12. Vamos ver. Se menos 3y é igual a 12, então y será igual a menos 4. 0, menos 4. Podem verificar isto aqui. 4 vezes 0, menos 3, vezes menos 4. Isto será igual a mais 12. E vamos ver. Se y fosse igual a 0, se y fosse igual a 0, então isto seria 4 vezes x igual a 12. Então x seria igual a 3. E então têm o ponto 0, menos 4. 0, menos 4 neste eixo. E têm o ponto 3, 0 neste eixo. 3, 0. Fiz isto bem? Sim. Então 0, menos 4. E depois 3, 0. Vão estar ambos nesta reta. 3, 0 também está nesta reta. Então esta reta vai parecer-se com algo. Algo assim. Vou tentar desenhá-la à mão. Algo deste género. Mais uma vez, todos os pares x e y, todos os pares x e y que satisfazem isto, se os marcassem, iriam formar uma reta. Agora, talvez estejam a dizer, espera, espera lá, será que qualquer equação é uma equação linear? E a resposta simples é não. Nem todas as equações são equações lineares. Vou dar-vos alguns exemplos de equações não lineares. Então, equações, equações não... Ups, deixem-me escrever de forma um pouco mais clara. Equações não lineares. Bom, estas podem incluir algo como y igual a x ao quadrado. Se desenharem o gráfico disto, vão verificar que isto é uma curva. Poderia ser algo como x vezes y igual a 12. Isto também não será uma reta. Ou poderia ser algo como 5 sobre x mais y igual a 10. Isto também não será uma reta. Então agora, e encorajo-vos a tentarem desenhar os gráficos destas coisas, são, de facto, bastante interessantes. Mas, dado que já vimos exemplos de equações lineares e equações não lineares, vamos ver se conseguimos chegar a uma definição de equação linear. Uma forma de pensar nisso será é uma equação que, se fôssemos marcar todos os pares x e y que satisfazem essa equação, obteríamos uma reta. E é daí que a palavra linear vem literalmente. Mas outra forma de pensar nisto é uma equação linear é uma equação onde cada termo tem de ser ou uma constante, por exemplo, 12 é uma constante. Não vai mudar consoante o valor de alguma variável. 12 é 12. Ou menos 3 é menos 3. Então, cada termo tem de ser ou uma constante, ou uma constante vezes uma variável elevada a 1. Então, isto é a constante 2 vezes x elevado a 1. Isto é a variável y elevada a 1. Podemos dizer isto porque isto é apenas um y. Não estamos a dividir por x ou y. Não estamos a multiplicar. Não temos um termo que tem x elevado ao quadrado, ou x elevado a 3, ou y elevado a 5. Apenas temos y elevado a 1. E temos x elevado a 1. Não estamos a multiplicar x por y, como fizemos aqui. Então, se todos os termos da equação em cada lado da equação são uma constante, ou são apenas um número vezes x, apenas x elevado a 1, ou a algum número vezes y, e não estamos a multiplicar os x com os y, estamos perante uma equação linear.